Vice-primeiro-ministro russo para o serviço de responsabilidade ou de loura e prosperidade do Timor-Leste. E a cerimônia tomada de posse do diretor de instituição público Lima, no gabinete do Ministério Coordenador do Assunto Econômico, vice-primeiro-ministro no Ministro Coordenador do Assunto Econômico, ministro do Turismo no Ambiente e a discurso RATETE, nomeação de Lahareba Cor Partido, mas também nomeação de também o serviço de responsabilidade do povo Timor-Leste. A cara corra não é encantada. A nessa privilégio voltada vai ter voltado, sim, mas vemos dever idade, dever voltada. Itania nação e a potencialidade, nós ainda não vemos, mas depende, vai ter voltado. Presidente de Comissão Função Público, o subacargo diretor instituição público Fon Sirene, a Tubele continua serviço dia, e o diretor Sessante Sire Halau não continua a reajustar plano no político nono governo Nian. Ita presida minha loyalidade, ita presida nós, ita minha inovação Sire, e aí tem o serviço de fato. Nuneba, senhores e senhores, Sirenebemaka retornando na missão, muda de gente máximo e a instituição público Sire, a nesse momento agradável ida para Ita Boa Sire, e a Nebe marca-nos início para o capítulo front e a Ita Boa Sire na jornada profissional. Nune, compromisso Sirenebemaka retornando na missão e a Ita Boa Sire Halau demonstra publicamente, lhe lhe liga o responsável do Acargo Sire, prezei ramos, e depois de ter reflexo para a decisão na atuação Sire, a do garante que a instituição e a Ita Boa Sire, pela funcione da máquina e a Ita, onde atende a necessidade público, lhe liga a instituição e a Ita Boa Sire. Diretora do Instituto Público Nebesimo Posse Makanesan Aifaesa, Presidente do Conselho de Administração e Instituição de Qualidade Timor-Leste, Trade Inves, Autoridade Nacional Designada para Combate à Alteração Climática, Instituição de Apoio e Desenvolvimento Empresarial, na estrutura Gabinete e Ministério Coordenador Ambiente e No Econômico, Dilma Suzete, Giamen.